Então agora dando continuidade no resolução do exercício vamos fazer a construção do diagrama para poder obter as raízes do sistema né então vamos fazer a substituição para poder encontrar os valores das raízes para encontrar lambda 1 e lambda 2 então menos b mais ou menos a raiz do discriminante sobre duas vezes a então lambda 1 2 aqui vai ficar o que o valor de b é 5 vai ficar menos 5 mais ou menos a raiz de menos 775 lembrando que essa raiz negativa resulta em parte complexa duas vezes a o a é 10 então aqui nós temos aqui como como solução lambda 1 2 vai ser menos 5 mais ou menos raiz de menos 775 a gente vai escrever a raiz de 775 vezes o j que é a parcela complexa né 27,84 seria a raiz de 775 vezes a parcela referente ao j que é a parte complexa dividido por 20 então com isso a gente vai chegar lá em duas raiz de 675 vezes a gente vai chegar lá em duas raízes complexas conjugadas lambda 1 2 é menos 0 25 e mais ou menos 1 vírgula 392 j como que vai ficar isso daí no sistema a gente vai desenhar aqui ó então eu tenho lá meu sistema a parte real parte imaginária a eu encontrei aqui na parte real 0 25 negativo ela tem uma parte aqui em cima ela tem uma parte aqui em cima que é positiva que é 1 vírgula 392 tem aqui uma parte que é negativa menos 1 vírgula 392 então eu tenho aqui duas raízes complexas conjugadas como nós já havíamos afirmado num sistema criticamente amortecido o que a gente pode fazer com isso daí ainda a gente pode fazer o seguinte ó pode fechar um triângulo aqui tá e desse triângulo a gente vai tirar várias características do sistema por exemplo quando eu fechar o triângulo a parcela que eu vou ter aqui ó nesse cateto vai ser xi vezes ômega n tá a parcela que eu vou ter nesse outro cateto aqui ó ela vai ser ômega n vezes a raiz de 1 menos xi ao quadrado se eu resolver esse triângulo retângulo aqui ó eu vou encontrar que essa hipotenusa aqui ela vai ser o nosso ômega n tá então na condição quando você resolve utilizando esse tipo de diagrama você consegue encontrar tudo que você necessita com relação ao teu sistema então como nós temos ali em cima já os valores a gente sabe que xi ômega n é 0,25 a gente sabe que ômega n vezes 1 vezes a raiz de 1 menos xi ao quadrado vale 1,392 então a gente consegue determinar o restante do que a gente precisa tá além disso fazendo a substituição aqui a gente pode chegar nessas condições que nós estamos trabalhando aí então vamos lá ó é... xi ômega n vai ser 0,25 então xi ômega n é igual a 0,25 ômega n vezes a raiz de 1 menos xi ao quadrado vale 1,392 então pra eu calcular esse cateto aqui basta fazer o que ó ômega n é a raiz de 0,25 ao quadrado mais 1,392 ao quadrado eu vou conseguir tirar o valor do ômega n vamos fazer essa continha rapidinho aí então vai ficar 0,25 ao quadrado é 1,392 ao quadrado somei tirei a raiz 1,414 então 1,414 radianos por segundo substituindo aqui ó substituindo aqui eu vou conseguir encontrar o fator de amortecimento então se eu fizer 0,25 dividido por 1,414 eu vou chegar no fator de amortecimento 0,25 dividido por 1,414 que vai dar um fator de amortecimento de 0,17 lembrando que o fator de amortecimento não tem unidade né é... só pra gente poder confirmar pra gente poder fazer a frequência natural lembra que frequência natural ela vai ser a raiz de K sobre M não é? pro sistema um sistema em vibração se eu pegar lá no nosso sistema lá o nosso K e o nosso M ó o nosso K vale 20 que é a constante da mola a nossa massa vale 10 então eu vou ficar com ômega N igual a raiz de 2 então ômega N vai dar 1,414 radianos por segundo então o método utilizando as raízes você determinar pelas raízes acaba se tornando até mais fácil né... pra você determinar o que você precisa e a solução fica mais clara com relação ao que você precisa determinar então com esse método aqui você consegue identificar as condições de amortecimento do sistema tá milligrams de amortezGM lá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri